E então forçam para que você vá, o futebol aí, adiós! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí Obrigado, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Primeiro, quero saudar a minha esposa, a Santoninha, os meus filhos, meus quatro filhos, meus seis netos. E aqui, saudar também a todos e os candidatos, o Tiago, o vice que vai ser o Ronaldo, todos os pré-candidatos, os vereadores que estão aqui presentes, a todos também que estão aqui presentes. E aí, quero falar pouco. Porque, Tiago, a primeira eleição minha, ele não queria ser candidato a prefeito. Você ficou, eu deixava uma dele, e você puxando na minha orelha. E eu digo, tem que ser você, porque só você para ganhar essa eleição, para tomar desse pouco, que não estão fazendo nada. E eu sei que, Tiago, eu fundei há sete anos a sua proposta. E no fim, veio em duas eleições, pelo PSC, aquele partido verde, e pelo PSF. Aí ganhei as duas, uma vitória apertada, mas valeu que, pelo menos, não se acercionei, trabalhei, graças a Deus, muito. E você é o candidato, que eu até, assim, eu não escolhi, eu deixei para Deus escolher. E o povo, se o povo escolheu você, então eu aplaudi em todo o coração. Eu e minha filha, e vamos trabalhar em inglês, de maneira arragaçada, para você ter uma vitória maiústa. Dobrar as minhas duas vitórias e redobrar, entendeu? E quero dizer também, o candidato aí, que ontem aí, falou que as raposas não querem sair da gaiola. Não, rapaz, eu fiquei um pouco tempo, não dizer, dele na gaiola, e fiz muito, pelo porto de Helioca. E eu tinha ficado lá muito tempo, e não fez nada. Ele fez esse jeito para a câmera, o pessoal, quem fala? Quem é o Dr. Miguel Alanda. E quem ensinou lá no alto, vou dar 600 mil reis. E graças a Deus, eu vou distribuir, merenda toda, charminha toda, e solada de terra. Assim, minha filha, vou parar, agradeço a vocês, vou parar aqui, e vou sair bem erguido, e no bem de vocês, irmão Felipe, que eu estou obrigado, que Deus acompanhe, que Deus me bote. Vamos ter o seu nome, né? Corre, corre, corre. No bem de Deus, que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos vocês. Seguirou, seguirou. Senhor! 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 Senhor!